Salve rapaziada Boa noite, salve Poxa, botou topside do coto Humm Dispare da BTP Oh desgraça, perdi a capa da BTP Oh desgraça, to rindo muito forte, que isso Ah, puxar isso logo e dar uma exertada que o Lee Sin pode vir pra cá Tá de boa o jogo por enquanto, bem empatado Não vi bot, né Aí o cara tá... Um aliado foi eliminado Da Ali Não é isso, velho, what the fuck? Ah, fechei isso aqui, né? Consegui fechar, safe do safe Só no da Ali Só no da Ali Por que as camisetas, a pain na loja não tem o logo bolado da BMW? Não sei, velho Isso aí já não é comigo Viu pra você que eu não sei, velho Vai pegar o esqueto Não sei, velho HáWhihihi Caralho Que lindo do céu Vamos lá. Ali, foi mal, tô meio quieto, tô um pouco cansado por causa do CBLOL, então tô focando mais na gameplay mesmo, então desculpei qualquer coisa já, sei que eu não tô falando muito. O CBLOL foi eliminado, um aliado e um foi eliminado. Double kill. Deixa mais uma EVO mid, deixa eu levar aquela toy. Vou voltar pro cható porque ela tá morta, fazer ela perder mais wave. Vou ser meijo na real agora também, o time todo tá lá. Ai. Ah. Puxar mais uma. Talvez roubar a jungle, mas... Vai dar kill free assim pra Raiden ver. Roubar a jungle enquanto ela tá fazendo isso. Ah, vou roubar a galinha. Espaço a solo herald. E eu dou B. Hum, eu vou usar um dragon. Ou não, não sei. Tá, eu vou dar B só que eu tô com muito gol. Preciso jogar um pouco mais pro time agora. Dá um level bot aqui só. Sem TP agora, velho. Eu vou ter que ficar juntando com o time. Eu vou ter que ficar juntando com o time. Hum, bem difícil a gente fazer Baron. Até dá se a gente dá um Ace, mas tipo, com 5 vivos é sempre bem difícil. Então vamos tentar focar o dragon, pegar a alma do dragon e tipo, sei lá, a gente baita Baron na próxima, sabe? Ah, sério mesmo? Ai, 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 ai. Eu mato os dois. Ah, velho. Caralho. Lutei sem querer apertar aí. Assim, tem dois dragons de vento, eu vou voltar pro gol. Ah, vai voltar já, meu tio. Dragon de vento muito roubado pra champion sem pista de ult, velho. E aí, G. E aí, G. Tá, Ale. Dedo do gordo, velho. Dedo do gordo, Matheus. É porque eu acho que eu tô com fome também. Aí, tipo, quando eu tô com fome é que, tipo, meu dedo às vezes não obedece direito. E aí, G. E aí, G. E aí, G. E aí